Olha essa obra de engenharia aqui Para começar, olha o buraco Olha aí, ó, o buraco quando você vai entrar para o shopping Olha a poça que está aí Olha a largura disso aqui para ser mão e contramão Olha se isso aqui é viável Olha isso aí, ó Olha, mão e contramão Não tem nenhuma pista para a pessoa andar a pé Não tem calçada, olha o tamanho do buraco Olha o tamanho da erosão aí Tudo tão mal feito, caralho, velho Tu paga tanto imposto, tanta taxa, tanta putaria E não tem porra nenhuma que preste de retorno Tudo podre de mal feito E não tem porra nenhuma que preste de retorno E não tem porra nenhuma que preste de retorno E não tem porra nenhuma que preste de retorno